O dia que eu saí de casa, a minha mãe disse que ele veio cá O sol andar nos meus canelos, o sonho em meus olhos começou a rolar Pra onde que tu foda, sigo como pensamento, sempre me estivés E em outras orações eu vou pedir adeus e ilumir as faces de Deus Então pode ser as palavras dos dois, pode ser Eu sei que ela nunca compreendeu os mesmos que eu me sinto lá Mas ela sabe que depois que queres-te que lhe ouvir a passarinho que é voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino fez-me contraviar E o olhar da minha mãe e da porta, queres ter chorado, pra ver que eu sou A minha mãe naquele dia falou-me do mundo como ele é Parece que ela me conhecia queres-me contra mim E o olhar da pedra que eu iria pôr-la no pé E sempre ao lado do meu pai e da pequena aldeia, ela já saiu Ela disse assim, meu filho, vai com Deus, que este mundo inteiro é teu Pode ser um barzinho bem assim, vamos lá Eu sei que ela nunca compreendeu os mesmos motivos de sair do lar Mas ela sabe que depois que queres-te que lhe ouvir a passarinho que é voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino fez-me contraviar E o olhar da minha mãe e da porta, queres ter chorado, pra me abençoar E o olhar da minha mãe e da porta, queres ter chorado, pra me abençoar Muito obrigado a todos Antes de mais, dizer que é um prazer muito grande Prazer muito grande estar aqui E dizer que é uma satisfação muito grande Que realmente os pais são pais do Zé Amaro A soreia também é a faca, sei que ela gosta do Zé Amaro também Vítico também Vem uma salva-plausos pra vocês, como sempre Ah, não gosta? Posso ir embora? Ah, eu sei, eu sei Então, vim cá só desejando-vos muitas, muitas felicidades, muita sorte por vocês E tudo bom por vocês Vai mais uma música? Mais uma? Sim! Só mais uma, ok? Pode ser? Então vai, mais uma música Bate-me assim umas palmas, olha assim Uh! Hoje eu te deixo do Zé Amaro Hoje eu quero enamorar Convidar Convidar uma menina Seja loira ou menina Quero é beber e dançar Quero vestir-me por sempre Bote-me em chapéu, mas não faltar Um ar-de-me em chapéu, mas não faltar Um ar-de-me em cinto de couro e o meu melhor que foi de festa vai começar Seja a luz do Performance Já há a luz do Larampeão Da vela ou da Motel Marina Ou até a luz da Caneira Há a nassada e escuchandios Dorme braços de beijinhos Debaixo da letra Jerem Porquê Salve-se rapidinho de me desistir Val Eeeeee S ama many of my passionado Sown old man signado No immune rubrando No curam de sa Come back, yeah, o bastante Valter, vai Eeeeee E se liga outra vez Sou um louco a ensinar Doendo e namorado Sou calmo em português E agora aplausos noivos Não há mais palmas aí em cima Aô, aô, aô Seja a luz do labiante Da vela ou da labarina Ou até a luz de cadeia Adressar encostadinhos Colhe abraços de um beijinho Debaixo de longeiro Tá, tem bonitinho, melhor tudo Vamos! Sou como é apaixonado Sou como é apaixonado Sou um louco alucinado Doendo e namorado Louco no rabo de saia Mais um, vamos, vem lá Eu, decidi outra vez Sou um louco alucinado Doendo e namorado Sou um cowboy português Sou um louco alucinado Doendo e namorado Doendo e namorado Sou um cowboy português Obrigado Mais uma? Só mais uma? Até vamos pôr aí O malhão do beijo O malhão do beijo Pode ser? E depois vão embora Foi um prazer enorme estar com vocês Sejam felizes Desejo tudo bom para vocês Tá bem? Vai Vídeo! Meu amor pediu-me um beijo Meu amor pediu-me um beijo E eu dei-lhe um beijo na testa Oba E eu dei-lhe um beijo na testa Ela disse mais abaixo, mais abaixo temos festa E então fui mais abaixo, dei-lhe um beijinho na boca Ela logo respondeu, mais abaixo eu fico louca E então fui mais abaixo, e então fui mais abaixo Dei-lhe um beijinho no seio Dei-lhe um beijinho no seio, ela disse mais abaixo Você não tem dias que eu sei, ouvido?